E aí Se liga aí, oh oh Por causa da moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim Porque eu bonitinho Tô tudo virando viadinho Ela tá com saudade da mãe Da mãe de quem? Ela tá com saudade da mãe Da mãe de quem, porra? Da mãe de oca Da mãe de oca Da mãe de oca Aí queria mandar um alô pro Yuri que tá presente aí Léo, quero mandando pra Rocinha também Aquilo que o amigo falou que é tudo verdade Todo mundo tem uma intenção só Ficar rico e comer gente Queria comunicar que nessa onda Ah, caralho, solta essa aí Se fodeu, hein? Deu com o cara do gás O ar do ar de trás Fez vários sexos na pele Atrasou a menstruação São, são Vacilação Tu não sabe quem é o pai É Tu não sabe quem é o pai Ai Ai, Alexandre do Oro Ai, Léo do Oro Se liga nessa música, mano As novinhas de hoje em dia As novinhas de hoje em dia As novinhas de hoje em dia Elas tem tudo O macete Tem o macete Pra falar pra mãe que é virgem Ela tá andando o fusquete Eu sujeito homem Também tenho o meu macete O meu macete Camisinha na piróxia Pra não sujar pau de tolete Tá maluco, tá maluco Ficar com cheiro de merda no pau Sujou meu pau foi de cocô Chamei a mina pra fazer um fight Sujou meu pau foi a de chocolate Olha, menina, isso não se faz Se liga meu pau foi a de chocolate Se liga aí, ó Foi de cocô Vou catucar seu coração Entra na fila Quer pegada de negão É o pique do gorila Se tu quer um filho pretinho Entra na fila Se quer um filho escurinho Entra na fila Tu desce por cima Rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Foi escurecer Foi escurecer tua família Escurecer Foi escurecer tu Ô, gordinha, eu te tentei comer de frente Só que a barriga atrapalhou a gente Melhor você continuar no sexo oral Se você foi vir por cima Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar meu pau Ela vê os pretinhos correndo Ela vê os bobores correndo Ela vê os gordinhos correndo Puta que pariu Sabe que ela chamou eles De espio De espio Outra, 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 outra Queria comunicar que nessa onda O meu leite tem mil e uma utilidade Tira leite, tira leite Bota ele no copo e tome igual sorvete Tira leite, tira leite Mistura com maionese Combe com cachorro quente E é light Tira leite, tira leite Coloca na pereba Faz de conta que é bandente Gera comigo assim na roda de fogo Gera comigo assim A história que eu canto hoje É do meu gato Eu sei que eu roubava os outros Por isso que alguém matou Era inteligente Gostava de peixe De bife a roule Por isso que eu canto a história Do meu gato Ele faz-me Porque meu gato Ele faz-me Ele faz-me Depois dessa vacilação Que eu comando a lupa tu Essa é pros novinho Que passam pro shopping Foi com o presentinho Que ganhou comendo bobe Os novinho tão sensacional Os novinho tão sensacional Comendo viado na cara de pau Passando ovo com ovo Achando legal Dando botico pra não gastar pau Também sou foda Nariz é de chapoca Tamanho da minha bençola Mas quando pego nos shorts O quê? Eu sou sinistro Esculacho o seu juízo Arrebento o seu furico No escuro eu sou invisível Mas não se esqueça Que eu sou um pouquinho maluco Depois que empurro tudo Eu grito pau no cu do mudo Pra, pra, pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Eu peguei uma gonorréia E vou passar para...